Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Vamos falar sobre as dimensões dos sonhos. Essa palestra faz parte do livro Enigma dos Sonhos. O livro Enigma dos Sonhos está à sua disposição no endereço enigma, não tem W não, enigmadosonhos.blogspot.com É um livro de 600 páginas, abençoadíssimo. Se você quiser ouvir todas as palestras sobre sonhos e visões do livro Enigma dos Sonhos, então é só você colocar no Youtube o nome Enigma dos Sonhos, junto, minúsculo, e aparece mais de 50 palestras falando sobre sonhos. É uma bênção, não é? E agora vamos falar sobre as dimensões dos sonhos. Quais seriam as dimensões que os sonhos tomariam? Primeira dimensão, né? Os sonhos, a primeira realidade, os sonhos possuem dimensões. Por isso que é difícil interpretá-los. Porque essas dimensões, elas variam. São universos dentro de nós, em tempos diferentes, situações diferentes. Aí por isso dificulta a interpretação. E a questão do gatilho universal, que é aquele gatilho que dispara toda vez que vai acontecer algo de importante na vida da gente, e ele também, quando ele dispara a informação, ele dispara codificado, né? Para que haja informação entre um mundo e outro mundo. As principais dimensões dos sonhos são passado, presente e futuro. Ou seja, o sonho que você está sonhando pode ter relação com o seu passado, com o passado. Pode ter relação com o seu presente. Ou seja, você está vivendo uma situação que virtualmente, ela é criada uma imagem, e você vive aquela imagem nos sonhos. Então, pode ser passado, presente e futuro. Ou seja, você tem as premonições noturnas, você dá uma olhadinha em premonições noturnas, que é aquelas viagens que nós fazemos todas as noites. Para o dia seguinte, para a semana seguinte e para o mês seguinte. Mas existem também aquelas de grandes dimensões, onde viajamos muitos anos. Encontramos isso na Bíblia, quando João, que escreveu o Apocalipse, ele foi para o futuro, né? Ele foi levado em espírito para o futuro. Se ele foi levado em espírito para o futuro, é porque é possível essa viagem em espírito para o futuro. Não é interessante, né? É a primeira dimensão, passado, presente e futuro. A segunda dimensão dos sonhos, é a dimensão que pode ser, pode atingir a família, ou seja, o sonho seu não está diretamente ligado a você, né? Você pode sonhar com sonhos relacionados à sua família, à sua sociedade, a sociedade, à sociedade que você vive, à humanidade, enfim. Então, você pode ter um sonho relacionado à sua cidade que você mora. E esses sonhos também seguem presente, passado e futuro. Por quê? Você está incluído dentro dessa sociedade, você faz parte de um todo. Então, nós estamos em sintonia com o universo da matéria e o universo dos sonhos. E as pessoas que estão nos cercando, que estão à nossa volta, essas pessoas fazem parte do nosso universo. Elas fazem parte do nosso universo. E fazem, logicamente, elas têm uma importância dentro do nosso universo. Problemas com essas pessoas também são avisados para nós. Então, a segunda dimensão é essa. Presente, passado e futuro, mas só que em questão familiar, né? Por exemplo, algumas pessoas sonharam as coisas ruins com ela. Mas, quando ela percebeu, aquele sonho não representava ela, representava um parente, né? Uma pessoa da sua família. Então, nos sonhos, estamos intimamente ligados com a família, com a sociedade, vamos dizer, com a igreja, né? Com a sociedade que você participa, política ou sociorreligiosa, não importa. Uma outra dimensão é a dimensão dentro do universo que temos dentro de nós. O homem é constituído de vários universos. Somos um universo compactado. Por exemplo, os sonhos podem estar relacionados a instintos, a energias, a comunicação consigo mesmo. Por exemplo, você sonha com algum problema, né? Algum cachorro brabo, né? E esse cachorro brabo pode significar uma outra pessoa, briga, confusão, intriga, mas pode significar a sua própria natureza, que vai se manifestar raivosa. Então, há uma comunicação entre nós e nós. Nós e nós. Porque nós somos um ser pluralizado. Ou seja, estamos no plural. Somos nós. E nós somos eu. Como Deus é um e três, nós também somos uma multidão. Apenas somos a ponta de um iceberg. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, mas estou falando com vocês também toda uma geração que eu represento. E essa geração que eu represento está dentro de mim e dentro de você. Nós podemos ter comunicações com partes, partes da gente. Por exemplo, uma parte está com uma inflamação, então é um sonho mostrando que tem algo errado com alguma parte do seu corpo. Porque a teoria dos órgãos vivos do livro Enigma dos Sons é uma teoria muito interessante. É só você colocar Enigma dos Sons tudo junto que aparece a teoria dos órgãos vivos. É como se toda parte do nosso corpo fosse viva e inteligente. A inteligência, segundo o livro Enigma dos Sonhos, não estaria ligada intimamente ao nosso cérebro. Ou seja, eu não seria inteligente porque eu tenho uma cabeça. Eu sou todo inteligente. Você é todo inteligente. Ou seja, você pensa com todos os órgãos que existem no seu corpo. E esses órgãos, durante a noite, no nosso sono mais profundo, eles se comunicam com a gente. Diz alguma queixa, algum desejo. Interessante isso aí, né? Parece loucura, mas não é. O que nós pensamos com toda parte do nosso corpo, né? E tem algumas partes que elas têm mais influência, às vezes, até do que a cabeça. Ou seja, o instinto animal, às vezes, é mais forte do que as nossas brilhantes ideias. Temos muitas ideias, mas tem algumas partes dentro de nós, nos nossos instintos. E quando ela chega, as ideias tremem na base, porque ela é forte. Então, é como se dentro de nós, existe dentro de nós inúmeros animais, instintos. E esses instintos se comunicam com as demais partes do corpo, através dos sonhos. É como a banda, o total, se comunicasse com suas bandas. Somos constituídos de bandas, de pedaços. Somos constituídos de pedaços. E esses pedaços, eles se comunicam. Também, os sonhos representam viagens. Agora, para onde? Você tem que fortificar a sua mente. Você pode fortificar a sua mente, para que você tenha bons sonhos. Lembrando que, quem é forte nos sonhos, é forte na vida. Se você for forte nos seus sonhos, você será forte na sua vida. Sua vida será invencível. Na verdade. Então, tem um passado, um presente e um futuro. Você pode estar passando uma situação, e essa situação terrível que você está passando, quando você dorme, essa situação virtualmente é criada com algo que represente a você o porquê você está passando aquilo ali. Muito interessante. Você não pode esquecer, na hora que você estiver discernindo os sonhos, de analisar essas probabilidades. Os sonhos são muito complexos, porém são muito simples. É uma mistura de complexibilidade com simplicidade. Quando você disser no sonho, ele se torna extremamente simples na sua frente. Ora, enquanto você não acha a chave certa para discernir ele, é extremamente difícil. Me lembro do sonho de José. O sonho de Faraó, que José interpretou. Faraó sonhou com sete vacas gordas e sete vacas magras, subindo do rio Nilo. Aquelas sete vacas gordas e as sete vacas magras eram sete anos. Foi interpretado por José. Olha só, o rio, água. A vaca, a vida, a natureza. A vaca magra, natureza com dificuldade. A vaca gorda, natureza com abundância. E então as vacas magras comiam as vacas gordas. Ou seja, o período de abundância seria consumido pelo período de escassez. E então José usou essa linguagem e viu que eram sete anos. Sete períodos onde o Egito teria muita abundância. Mas também depois desses sete períodos de abundância viriam sete períodos de escassez. E esses sete períodos de escassez fariam com que os sete períodos de abundância se desfizessem. Então José deu um conselho a Faraó que plantasse o máximo que pudesse para ter em abundância quando esses sete anos viessem. E foi assim que Faraó fez com José. E José disse uma palavra que eu gosto muito. Deus dará uma resposta de paz para ti, Faraó. Então Deus dará uma resposta de paz para você. Veja essas dimensões. A questão da interpretação dos sonhos você tem que prestar atenção nas dimensões. Não você pode errar fortemente. Está certo? Que a graça de Deus te abençoe. Paz e luz.